A unidade móvel da Caixa Econômica Federal está instalada nas proximidades do ginásio poliesportivo Bernardo Borges e fará atendimento até a próxima quinta-feira, dia 27. Estão disponíveis os serviços sociais como Bolsa Família, desbloqueio de celulares do Caixa Tem, antecipação do saque aniversário do FGTS, desbloqueio de cartões, disponibilização de um terminal de autoatendimento, dentre outros serviços. Aqui do meu lado, Francisco da Silva, ele que reside aqui na sede do município de Urbano Santos. Qual o serviço que o senhor veio buscar aqui na unidade móvel da Caixa Econômica? É o sentido de um cartão que eu fiz na Chapadinha, que eu nunca fui buscar, nunca dei para ir buscar, e um aplicativo da Caixa Tem, que é para abrir o processo. Agora, com o caminhão aqui, está facilitando a sua vida, uma vez que não vai precisar se deslocar até o município vizinho de Chapadinha. Pois é, está facilitando a minha vida e as viagens e os gastos que a gente tinha que fazer, hoje não vai fazer mais. Para os serviços, é obrigatório apresentar documento de identificação original, RG, CNH ou CTPS. Segundo funcionários da unidade móvel, o atendimento ocorre das 9 às 15 horas. Enquanto isso, este vendedor ambulante aproveita a oportunidade para comercializar água mineral. Acompanhe. Enquanto os clientes buscam por atendimento aqui na unidade móvel da Caixa Econômica Federal, algumas pessoas aproveitam para aumentar a sua renda. É o caso aqui do Nilson dos Santos. Esse é o momento para aumentar a renda familiar. Alex, a gente só tem a agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a gente agradece o prefeito de trazer esse carro para a população fazer os seus compromissos que a gente precisa. Evita a gente ir para a Chapadinha. Então, a gente aproveita essa oportunidade para trazer essa água aqui, para ajudar o pessoal para o dia todo. Então, a gente está aqui para fazer o melhor para o nosso povo aqui. Então, a gente só tem a agradecer o seu canal e está de parabéns aí. Agora, água geladinha, pode mostrar aqui, com gelo. E qual o valor? Não custa muito caro não, né? Não, é que a gente vende 2 por 5 reais para ajudar a criantela e o pessoal. Se a pessoa tiver 3 reais, se tiver 2, a gente vende. A gente não pode deixar o dinheiro passar, né? Porque esse dinheiro é que está difícil, Alex. E olha ali, já tem quem comprou água mineral. Aproveitou para comprar o silíquido e matar a sede, porque o calor dá demais. E aí